Fala povo que curte o canal do Severino Tático O vídeo de hoje é para responder o Daniel Dias Que perguntou no vídeo Paintball ou Airsoft, qual o melhor? Qual dói mais? Eu sempre respondo essa pergunta ao pessoal que vem a mim fazer esse tipo de pergunta Que nenhum dos dois dói Eu até brinco dizendo que quem dói mais é o balé Tenta ficar na ponta dos pés Para ver qual vai doer mais Se é um tiro de Airsoft ou Paintball Ou ficar na ponta dos pés, os dedos vão doer muito E eu estou aqui também aproveitando para fazer esse momentozinho de folga aqui do almoço E aproveitar para vocês verem também o lugar que eu estou trabalhando agora Que é a Container Shop aqui no Rio Mar No Shopping Rio Mar em Recife E sobre o assunto que eu estou gravando no vídeo é o seguinte O esporte, todo esporte tem seu risco de causar lesões Logicamente tudo é controlado Caso no Paintball e no Airsoft A gente controla essas lesões A possível lesão Pela regulagem da cronagem do equipamento Então no Paintball Que muita gente comenta que o Paintball dói, que machuca, que não sei o que Eu sempre falo o seguinte Todo marcador de Paintball tem a regulagem de 280 FPS Que é a velocidade que a bola sai do cano E com isso a gente sabe a força do impacto do projeto Quando ele está acima dessa cronagem de 280 Ele já está com uma força a mais do que o normal E logicamente ele vai bater e vai causar uma lesão maior do que o normal Então acontece em muitos campos O pessoal não mantém uma regulagem preventiva do equipamento Então o equipamento está desregulado em relação à pressão Muitos não tem nem cronógrafo Que é o aparelho que você verifica a velocidade da bola Então acontece do equipamento estar forte E com isso causar uma lesão maior do que o que seria normal Porque o disparo, tanto do Airsoft, quanto do Paintball, quanto do Bike É como se você viesse aqui E desse uma tapa no braço Você vai ver que fica aquele vermelhão Que é de uma pancada simples Agora se ficou aquele roxo, lilás E vai aumentando aquela mancha horrível Aquilo ali o equipamento estava acima da pressão que deveria estar E outra coisa também Muita gente que comenta a mim sobre essa parte de doer e que machucou São pessoas que praticam o Paintball Airsoft Uma vez na vida, esporadicamente Então aquela pessoa que não pratica o Paintball constantemente Como eu, que já joga há mais de 10 anos Paintball E mais de 6, 7 Airsoft Então eu tenho o meu equipamento de proteção Eu tenho a minha gandola, como vocês veem os vídeos aqui no canal Eu tenho o meu equipamento todo, máscara, capacete Então eu tenho uma menor probabilidade de me machucar Tão quanto aquela pessoa que vai uma vez na vida jogar E usa uma bermuda, usa uma camiseta Joga sem máscara direito, joga só com óculos Airsoft Ou joga só de máscara ou coisa Então acaba batendo em partes do corpo que está totalmente desprotegida Porque logicamente, se eu der um tiro de Paintball em cima dessa camisa Vai ser um machucado Se eu der um tiro aqui no braço totalmente desprotegido Será um machucado maior do que o que foi na camisa E mais ainda quando a roupa é mais grossa Então fica a dica, o Paintball não dói Airsoft também não dói Tão quanto vocês imaginam É um esporte muito bom Para vocês podem ver, não soca a olho Tenho todos os dentes Então não é um esporte que machuca Beleza? Jogue com consciência Tenha sequência de proteção E até o próximo vídeo Tchau Tchau